O 3 de Paus O 3 de Paus O 10 de Copas Que significa pureza de sentimentos Você é uma pessoa com pureza de sentimentos E provavelmente Se for relacionada ao amor A outra pessoa também tem pureza de sentimentos Para consigo Portanto acredito que vai dar certo Olá! Cá estou eu novamente Vou-lhe tirar a cartinha para hoje E saiu um grandioso e completo Exemplo Você vai ser um exemplo na vida de muita gente Você é um ser extraordinário Deus habita dentro de si Espalha essa luz Essa força Essa alegria Por todos aqueles que encontrar no seu caminho hoje Mais um dia! Que bom! E a cartinha de hoje diz o seguinte Ouvidos bem abertos Alguma coisa que estava escondida Vai ser revelada E vai ser muito importante para si E para a sua família Portanto que seja tudo de bom Que seja um dia extraordinário Para si E para todas as pessoas Que estão ao seu redor Olá! Então a cartinha de hoje Diz-lhe o seguinte Você tem que acalmar a sua mente Porque hoje anda muito agitada Vamos lá Acalma a mente Respire fundo E tudo vai correr muito Mas muito melhor Porque você é um ser de luz Um ser de paz Um ser de amor E tudo vai correr muito Um ser de paz